Suspensão traseira de SW4 Você olhando assim Você identificou algum erro já? Já conseguiu identificar algum defeito nessa suspensão? Eu falei pro cliente assim Ele veio ver um barulho de pastilha E eu falei pra ele Você não tá com barulho na traseira? Ele falou assim Tô, tem um barulho aí Achei que fosse a chave Eu falei, olha, acho que não é não, hein? Você já identificou alguma coisa? Olha, vamos ver se é mostrador aqui Esse aqui tá ok, tá vendo? Esse é mostrador aqui tá ok, ó Tudo certo com ele, ó Mais o do outro lado Olha aí Quebrado aqui, ó Aí tava o barulho Algumas chaves Acompanha esse serviço E mais de um rádio de 2021 Após a vinheta E aí E aí Senhoras e senhores, saudações! Nós aqui que vos falo é o Netão, falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores da AG 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, sim, o seu canal preferido, o seu canal classe A, o seu canal que você fica a par de tudo que acontece no mundo 4x4. Então não perca mais tempo, compartilha suas redes sociais, se inscreve nesse canal e dá o like. Show de bola? Olha o que nós temos aqui, vídeo duplo impacto. Hilux 2021, SW4 2013, se eu não me engano. Vamos agarrar na uri aqui dessa 2021? Vamos ver como que ela tá aí? Hilux novo? Vamos ver? 200 cavalos? Então vamos lá. Olha aí. Rai do Cão, novo. 2021. Certo? Muito bem. Tá aqui o milionário fazendo, fazendo a revisão light dela, tirando o óleo do motor, já removeu o óleo do motor, colocando o filtro, olha lá. Olha o óleo do motor que saiu dela, ó. Olha o filtro. Espera aí, Muzo. Olha o óleo que saiu dela. Olha o talento milionário, ó. Você viu ele limpando aqui a travessa do chassis? Como eu já expliquei pra vocês em outros vídeos. Não, olha o capricho. Olha ele usando o limpa-contato ali pra tirar o óleo. Veja só. É... É muito capricho, não é mesmo? É muito capricho. O que acontece? O óleo da Hilux, o óleo do motor, sai aqui nessa travessa, ó. Em cima da travessa dianteira, olha lá. E vai pegar ali. E o filtro, pega em cima da outra aqui, olha onde ele tá ali. Olha lá ele ali. Então não tem jeito. Na hora de tirar o óleo, o filtro vai pingar. Só que não pode deixar as beladas lá. Tem que limpar. Show de bola? Muito bem. O caminete aqui vai trocar disco e pastilha. Tá vibrando, milionário? É isso, né? Tá vibrando, despastilha. Mas nesse caso aqui, ela deu um problema, ela trocou o mortidor também já. Mas não foi pro desgaste, foi pro buraco. Então pode ser que tenha coisa relacionada. Tá com 35.000 km rodados, mais ou menos. Na faixa de 30.000 km rodado. Show de bola? Show de bola. Então é isso aí. Aqui a do Braga, estamos fazendo o protocolo águia pra colocar o motor. Mas isso ela tem o vídeo dela, certo? E a do Gerson aqui, ó. Já tá sem a suspensão traseira. A flashnegg agarrou na orelha aqui, ó. Desbulhou. Suspensão traseira dela, olha aí. Mas esse W4 nós estamos falando que é duplo impacto, é o flashnegg aí. Isso, menino de ouro. Esse aqui é o gerente da fila do capricho. Aqui, ó. A SW4 que eu falei pra vocês. O cliente veio reclamando daquele barulho do freio. Pisa no freio. Ronca. Certo. E aí? Olha o que descobrimos aqui, ó. Pastilhas bem desgastadas. A gente já tirou a pastilha fora aqui, ó. Olha o... Aqui, ó. O acontecido aqui, ó. Pastilha no ferro, ó. Aliás, no ferro não, né? Mas tá no limite da tolerância já, ó. No limite da tolerância. Certo? Essa pastilha aqui, ó. Só outra. Só outra pastilha. Mas olha que coisa interessante. Eu falei pra ele... Ele falou... Eu falei pra ele, rapaz, você tá com barulho atrás aí? Ele falou assim, tô. Tô com barulho aí. Achei que fosse as chaves do pneu. Amarrei uma chave, amarrei os negócios. Mas ficou um barulhinho. Eu falei pra ele, eu acho que eu sei o que é esse barulhinho que tá no seu carro. Na sua caminhonete. Falou que é isso aqui, ó. Olha isso aqui, guerreiros. Olha que interessante. Ó. Quebrou a capa do amortecedor, ó. Tá vendo? Ele é preso lá em cima, ó. É preso lá em cima. Quebrou, ó. Agora imagina o barulho que isso aqui faz na caminhonete. Imagina o barulho. Esse lado aqui ainda tá inteiro, ó. A capa do amortecedor, tá vendo? Lá em cima. Certinho. Tá ok. Tá meio, parece que é folgado, mas também vai trocar os dois, né? O orçamento é trocar os dois amortecedores. Trocar os dois amortecedores. E o jogo de pastilha. Chique show. Então eu queria filmar pra vocês, mostrar aí. Esse SW4 com esse barulhão aí. Como vocês viram na introdução do vídeo, né? Ele falou, rapaz, o barulho era aí mesmo. Aí eu peguei o... Mostrei o barulho pro cliente com a mão ali. Ele falou, rapaz, era aí mesmo o barulho. Show de bola. Esse caminhonete dá revitalização dos inscritos. O pessoal tá agarrado na orelha aí. Então é isso aí, ó. Duplo impacto. Vídeo duplo impacto. Duplo impacto. Rilux 2021. SW4 2013 ou 14. Daqui a pouco chega as OS delas e a gente mostra. Ano e quilometragem. Show! Então vai lá. Enquanto isso, clicada no like. Rilux 2021. É 2020 e 2021. Já tem aquela frentona já. Grandona. E o motor de 200 cavalos. Freio. Disso dianteiro trocado. Certo? Pastilha nova. Olha aí. Pastilha nova. Disso de freio. Vamos lá. Esse lado aqui também. Disco e pastilha. Olha que beleza. Show de bola, né? Chique show. Não é mesmo? Então tá. Disco e pastilha aqui. Olha, já foi feita a parte. A parte de lubrificante. Anilde! 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 Já foi feita a parte de lubrificação. Olho e filtros. Aí vai ser colocado também. Cadê? Deixa eu ver se... Ah, o S tá com o Diogão. O S tá aí, Diogão? Tá. Pega aí, Perno. Dá pra mim ir. Olha o S dela aqui. Vamos ver a O S. Vamos lá. Ó, 35 mil quilômetros rodados, certo? Ó, o serviço. Bardal B12, Max, fio de ar, cabine, pastilha, disco. Carro de molho, como eu falei pra vocês. 2020. Mas ela já é o motorzão, tá? Já é o motorzão de 200 cavalos já. Olha. Frentona aqui. Quando tirar a capa aqui eu mostro melhor. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá na... Na SW4, que também tá mexendo lá agora. Aqui nas caminhões da revitalização, ó. Revisão. Suspensão foi desbuiada no chão. Feito a lavagem. E aqui... Liberou o serviço aí, Messia? Liberou. Começou o serviço aqui já. Vai trocar os dois retentores da lateral do diferencial também, tá? Se eu não mostrei, ó. Esse aqui tá merejando, tá vendo aí? E esse aqui tá vazando bastante, ó. Olha lá. Até úmido de óleo ali, ó. Então, retentor da lateral, amortecedor traseiro e jogo de pastilha. Essa caminhonete é de 2013. Tá com 146 mil quilômetros rodados. Daqui a pouco a OSD ela deve chegar aí. Show de bola? Certamente que sim. Você já se inscreveu nesse canal, né? Você já se inscreveu nesse canal, certo? Pra você que não tá entendendo, então você se inscreve. Que temos aí, vai ter uma série de vídeos dessa caminhonete preta. SW4 preta aqui, 97. Fazendo revitalização, suspensão, ó. Desbulhada total. E dessa azul também. Essa Hilux azul aqui, ó. Show de bola? Garra na orelha, meu filho. Do like. SW4 fazendo a troca de retentores. Retentores. Esses retentores da lateral, da Hilux com o SW4 dianteiro, tem que ser original. Não adianta colocar outro. Olha o tamanho do retentor. Olha aí, tá vendo? Tem que ser original. Tem que ser. Não tem outro jeito. Olha ele aí. Tem que ser original. Olha os dois retorvelhos no chão aí, ó. Coloca original. Tá aqui, ó. Eles vêm dentro desse blister aqui, ó. 90, 311, 47, 0, 38. Do lado direito. É o famoso 13, 14, 15 aqui. 90, 311, 47, 0, 15. Do lado esquerdo. Beleza? Esses amortecedores devem ser originais inegociavelmente. Show de bola? Vamos aproveitar aqui agora. Vamos tirar uma foto Oscar Gold Steel dessa SW4? Então vamos. A Railucona 2020, 21. Então tá aí, ó. Somente calço do molejo traseiro. Nessa aqui, olha que interessante. Vai 6 calços, tá? Ó, 3 em cada lado aqui, ó. Ou melhor, 12 calços. É, 6 em cada molejo. 3 em cada extremidade do molejo. Tá vendo, ó. 3 aqui. 3 aqui. Vai 3 aqui na frente. Então a gente vai aqui nesse calço do molejo. Então, ó, você pode ver. 35 mil quilômetros. Andando. Eu não vou falar que é um uso militar, mas é um uso severíssimo. E aí, por enquanto, freio e calço de molejo, certo? O amortecedor, como eu falei pra vocês, foi uma ocorrência de uma pancada no buraco. Com a revisão pronta, óleo, filtro, disco, pastilha, calço de molejo, olha aí o protocolo águia de revisão, higienização do alojamento do filtro de ar, da tampa, do filtro de combustível. E, claro, o sangue espanhol, o sangue espanhol novo aí no motor, certo? Vamos escutar a melodia do novo motor de 200 cavalos, 204 cavalos da Hilux? Vamos escutar essa melodia? Então vamos. Vai lá, milionário! Acelera! Eu acho que nós descobrimos o sucessor para o urro bestial da Triton 3.2, Hilux 200 cavalos. Olha aqui o urro! Olha que animal selvagem já ao lado, ferido! Tritonzeiros, me perdoe, mas esse Hilux aqui tá show com esse motor, hein? Tá show com esse ronco aí, hein? Que melodia, hein? Que melodia! Olha aí, como eu falei pra vocês, ó, essa aqui já é de 200 cavalos, ó. Olha a frente. Já é a Hilux de 200 cavalos. Modelo novo. E que urro, hein? Que urro! Agora, hora de fazer aquela... Sair, queimar o freio. E o serviço pronto. Esse serviço merece uma bicada no like, não é mesmo? SW4 está pronta no style! Olha que beleza de serviço! Olha aí, amortecedores caiabas. Estalados caiabas, né? Não existe nome próprio com... É amortecedor caiaba. Amortecedores traseiros caiaba. Vocês escutaram aí a voz do apresentador falando que ia aparecer no vídeo? Olha ali, ó. Quebrado. Pega aí, Messiu, que tá quebrado aí. Olha aí, ó. Quebrou aqui, ó. E original, né? Original. Eu já tinha se trocado. Olha o apresentador! Olha! Vamos ver se era o original. É o original, é o Toyota, né? Olha lá, ó. Toyota. Original. Quebrou, mas também 146 mil, né? Pastilhas, ó. Aquele detalhe do protocolo águia. Passa um... Passa um silicone pra não... O píduo não ficar batendo. Show de bola, né? Trocou os retentores. Sensacional. 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 Então é isso aí, ó. 2013, como eu havia falado pra vocês. 2013. 146 mil quilômetros rodados. Serviço Top Gun. É isso aí, olha que beleza. Olha só essa foto, Oscar Gold Stiggo aqui. Olha só, só a frente da caminhonete ali. Eu amo o Sinop aqui. Menino chinês tá aqui, ó. Querendo fazer barulho. Aquele aqui, ó. Quer fazer barulho aí, menino chinês? Ó o apresentador. Ó a lagarbosa com a capota, ó. Vamos preparar a capota. Show de bola. Gostaram desse vídeo duplo impacto aí? SW4 2013 e a Hilux 2020 e 21, né? Que já montou 204 cavalos. É isso aí. Esse é o nosso canal. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Chega aí, apresentador. Vamos encerrar o vídeo. Já terminou todo o vídeo? Já. Mas como? É porque eu gravei de manhã também. Você não tava aqui de manhã? Quando você gravou aqui de manhã? É uma longa história. Então é isso aí. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Então você tem que se inscrever neste canal, né, apresentador? É isso. E dá um like no vídeo. Yeah. Que é o seu canal favorito. De caminhonete. Fala aí, apresentador. Não precisa nem você falar. É, de caminhonete. Quando encerrar todo o vídeo eu falo caminhonete. Então tá, vamos lá. Então, desta maneira, encerramos mais um vídeo do BDA 4x4. O seu canal de caminhonete do YouTube. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Canal Mete. Espere para o vídeo da caçopa. É da capota.